Eu passei mais de um ano, cara, só trocando moeda com o mercado. Ganhei uma época, entreguei, até de fato parar de quebrar a banca. E aí muita gente que entra assim nas apostas, eu acredito que com você também. Começa a te seguir e falar, eu não tenho lucratividade, mas quando vai ver você pergunta a ele, quanto tempo você tem de apostas? Três meses só. Três meses é muito pouco, né? Se você abrir uma empresa qualquer, você vai começar a ter dinheiro pra pagar uma pista pra sua esposa depois de uns seis meses, cara, no mínimo. Assim, se você for certinho e a empresa que você montar for redondinha, com uma gestão boa. Se você não tirar o dinheiro dela. Agora, por que que no trade você vai em um mês, você vai comprar uma Ferrari? Você não vai, esquece esse negócio, cara. Não vai. Uma banquinha de 50, ganhar 100 por semana. Não dá, não dá. E tem promessa, assim. Você pode até fazer isso, mas depois você já tiver um método consistente, já ter trabalhado, já ter entregado muita grana pro mercado. Exatamente. Aí esses 100 dólares foi, cara. Foi. Porque assim, você vai ganhando e você fala, porra, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara. Aí daqui a pouco você toma um red aqui, outro ali, e você não sabe o que você tá fazendo. Não adianta o cara falar que no começo ele sabe o que ele tá fazendo, porque é difícil. A não ser que o cara seja um Einstein aí das apostas. Caso contrário, ele tá testando. Ele não sabe ainda, mas ele tá testando. Quando você só planilhava as suas apostas, fazia na conta demo lá, qual foi o start que você teve pra poder colocar dinheiro de fato? Você viu que tava sendo lucrativo ali? Não, cara. Eu acho que foi quando apareceu a oportunidade mesmo. Quando apareceu a grana. É, eu, e assim, quando o dinheiro não é seu, você tem mais tranquilidade pra trabalhar. Você não tá nem aí, cara. Você vai lá e põe, se deu certo, deu, se não deu certo, não deu. Então, eu tive mais, acho que eu criava mais oportunidades, porque o dinheiro não era meu e de fato eu não ia perder. E aquilo me encorajou a falar, pô, isso aqui vai dar certo. Mas aí eu coloquei a grana e foi dando certo um pouquinho aqui, um pouquinho ali e aí daqui a pouco, pumba. Você já começa a sentir o peso do dinheiro, né? Caramba. Você coloca aí na demo, você, acho que, eu não me lembro agora, mas acho que, tipo, vai, stake mínima na demo era mil dólares, alguma coisa assim. Aí você vê aquele montante e você fala, pô, vou ficar milionário. Exato, motiva, né? É, aí eu cheguei com um cenzinho, entrando lá com, sei lá, cinco dólares. E aí você fala, pô, eu preciso botar mais. Preciso botar mais. E nesse, a gestão, né, que a gente... Acho que gestão, vou ser bem sincero, gestão de banca, ela é a última coisa que todo iniciante se preocupa. E é o maior motivo de todas as quebras de banca. Verdade. Por mais que você tenha um método validado que tenha um valor esperado positivo, sem uma gestão adequada é fiasco. Não tem jeito. A gestão, ela serve para fazer você chegar no longo prazo. Quanto que é longo prazo? O resto da sua vida. É, o gerenciamento de risco, né? Quando você está disposto a perder uma entrada, muita gente só olha ali, quanto eu quero ganhar nessa aposta. É. Quanto eu quero ganhar fazendo essa operação. Isso que você está falando é perfeito. O cara esquece totalmente do risco que ele tem ao colocar o valor, né, e perder aquele dinheiro. Esquece totalmente que existe essa probabilidade.